Os homens são tudo loucos, nossa, olha aí, atenção, já mudaram tudo de plano, acho eu que não vou ficar pra amanhã pra botar suspensão, acho eu que tô indo, ele mandou ele carregar, que nós vamos carregar leite, eu acho que é que ele falou, sei lá, bora vai carregar então, você tá doido, também é bom carregar pra ir pra coletiva, se botar né, ninguém é bom, ninguém vai ter uma novidade no outro vídeo, acho que eu já vou falar, nesse talvez eu já falo, aconteceu umas mudanças de planos aí, tava conversando com o Ziz, gozarada, acho que fazemos uns negócios aí, negócio doido, doido, doido e ó, vamos começar a carregar já os caras, o Márcio já tá quase carregado, vou botar a pelitura nessa câmera aqui antes que eu acabe com ela o Márcio já tá carregado, pai Márcio, Cris, eu vou começar a carregar daqui a pouquinho, fazer duas entreguinhas amanhã, lá em Quatro Barras e Campina Grande, carregar um leitinho, vamos cantar a noite toda aquela música, acabou a água, tomar banho de leite, você tá doido, passar uns condantesinho, coisorada, ó o doidão lá, aí ó, diz que é fã né, diz que é fã, ai, 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 tem que conhecer doidão aqui, como é que é teu nome? Pedro Henrique Zacaiz, panzasta, esse mesmo, Pedro Henrique, o Pedro Henrique ele tá no Ineq, lá embaixo há um pouquinho do lá, pauzelo, né, pauzelo, cristal, né, vamos acelerar a madrugada vamos acelerar, ele vai pra Cascavel e eu vou pra Turistina lá, vamos acelerar no no Rio de Janeiro, escenhorizado, tá noite, tchau, ai, 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 ai Beleza, gurizada, o carro tá carregado aí, se de noite fica ruim pra fumar pra caramba, dá nem de ver, nada, paz Maria pra ver se dá de ver a amarração, vamos lá, eu tô carregado e o pai Cris também, só, tá chegando lá, só se botar. Aí ó, temos aí, negócio de arapongas, nossa, mas eu tô com sono, vocês não tão entendendo, reparei pra comer um lanche agora, tava com sono, dá desgrama, aí até deu uma reagidinha, achei uma feia a coisa, feia a bocada é louco com a nariz e presa aqui, pela contramão, bem bela E aí, se Deus quiser, vamos arrochar agora, né? Vamos carregar amanhã em Curitiba, amanhã é a véspera de feriado, quarta-feira é feriado, nem sei se eu vou carregar pra subir, quarta, amanhã no caso, não sei o que vai, o que vai surgir Meu Deus, que quebrado que o Marcio botou nóis pelo rodanel, ela é bem mais rápida Você tá doido, moço Isso nóia É um nóia mesmo Tá rapaziada Temos aí arrochando, solzinho velho, nas ruas cê tá bombando, se perdimos no boadinho, de prática, não é uma novidade isso, minha carga ficou traseira pra caramba, cê tá doido Ah, parei, moço Nem me lembro onde é que parei Na verdade eu parei, daí depois o Marcio parou, porque eu tava vindo, eu tava papando, tava dormindo, sentado aqui Daí eu vi um postinho, aí é aqui mesmo, só encostei e falei, ó, vou dormir uma horinha Aí era 15 pras 3 de essa hora que nós paremos, daí ele parou um pouco mais pra frente Daí eu botei já lá de despertar 4 horas Foi uma coisa que não botaram Já acordei em 7 horas da manhã Ai, ai, ai 7 horas era pra ficar lá em Curitiba fazendo a entrega Duas entregas, uma 4 barras e uma Campina Grande Acabar Não dá nada Fizemos detalhes das entregas, amanhã é feriado mesmo Aí não vou carregar Se carregar vai ser só pra tinta, hein O zerto que vai se suceder Parei pra tomar um cafezão ali agora O Marcio tá vindo lá pra trás Dei eu vim na frente, daí ele é mais bom Aí como eu tô levezinho nas descidas, deixa eu correr de ponta cabeça Não dá nada Você vai doido Aí vamos se botar, né Nessa primeira hora da tarde, né, que eu morro no Curitiba Pegar os dois ajudantes lá e ir correndo pra entrega Deu de dormir Vamos, dá-lhe agora Tinha que esperar o Marcio Ele ficou pra trás, não apareceu mais Sonhoso Aí ó, deu aquela paradinha básica pra passar um pretinho Que os guri não tem preguiça Nós não temos preguiça de nada Não temos preguiça de dormir Não temos preguiça de passar pretinho Não temos preguiça de amarrar Só temos preguiça de tocar de noite O que é pra você, caralho? Sai no banheiro aí, ó Tem um com um cara aqui, pedaço antigo aqui, ó Qual é o nome do João Victor? João Victor aí, ó Ele aqui Filma eu! Filma eu! É eu, menina! Você tem o pé! É o João Victor! É o João Victor aqui, ó Pergunta pra ele, ó Pergunta pra ele se eu sou desumilde, ó Ele me conhece, ó, faz tempo, ó Ele me conhece, ó, faz tempo, ó É, da época do antigo, ó Ele me conhece, ó Chama! Você tirava foto de mim, ó Viu, ó E aí, ó A galera toda Vai terminar de passar pretinho pra nós, ó Tá queimando a cara, ó Tá queimando a cara, vamos, vamos Agilize, agilize Ai, ai, ai O João Victor ali tem uma mulher soquinha ali Que é a mais linda do mundo, uma azulzinha E ele tira foto faz tempo, cara Tempo, tempo mesmo É bem das antigas Tu é doido Eu acho que na segunda, terceira viagem do meu Do atuígo do Marquinhos Ele me flogou ali pra cima, né Quando eu tava indo pra Londrina Quando eu teve o encontro do Ponce Ele me flogou Temos aí, ó Vamos lá, daqui a pouco Olha o tempo, olha o tempo Um lado é só e o outro é só Nunca me disse Bora carregar, moço Carregar Antes eu não consegui fazer as duas entregas Ficou lá pra trás Aí nós tiremos ali no pátio Agora é de manhã E agora eu tô indo lá carregar Chegar pra São Paulo Nossa, lá tio o lencinho E o Antônio e o Antônio e o Antônio e o Antônio estão lá ainda dormindo E o homem não é bebendo Não é louco Eu achei que eu ia acordar morrendo aí Até que não tanto Só tô com uma sede da desgrava só O Chile do Rio está tudo na água E a minha cara de derrota É a mesma que sempre Chega doido E a minha cara de derrota É a mesma que a água está vazia Agora vamos lá carregar Não pode Olha, não pode não funcionar Muito legal E a minha cara de derrota E a minha cara de derrota E a minha cara de derrota Obrigado.